Bora falar agora sobre o São Paulo que sondou a situação de Luciano Vieto. Informação trazida por um jornalista argentino chamado Uriel Iuti e confirmada por mim junto a um dirigente do São Paulo. Só pra lembrar, o Vieto tem 30 anos de idade, argentino atacante de lado de campo e vive uma fase espetacular. É bem verdade que na segunda divisão do futebol saudita, temporada atual de 15 jogos, 17 gols e mais 3 assistências. O time dele, o Al-Kadiash, subiu com facilidade pra primeira divisão. Mesmo com 17 gols em 15 partidas, o Vieto nem foi o artilheiro máximo da equipe, sim o segundo colocado. O primeiro artilheiro disputou 21 jogos com 25 gols. O contrato do Vieto lá na Arábia se encerra em 30 de junho e ainda não há uma definição sobre a sua permanência. É natural que ele tenha essa proposta de renovação, até porque o Al-Kadiash está de volta à elite do futebol saudita. Mas diante dessa indefinição, o nome foi sugerido, agrada ao São Paulo, especialmente porque Luiz Ubeldia, técnico tricolor, gosta bastante do Vieto. Não dá pra descartar essa possibilidade, embora seja uma operação não tão simples. Só pra arrematar, é legal contar que o atleta, o Vieto, já passou por Racing, Vila Real, Atlético de Madrid, Sevilha e Sporting antes de se mudar pra Arábia Saudita. Por lá ele já esteve no Al-Ilau e no Al-Shabaab. Obrigado. 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 Obrigado.